Hoje a gente vai falar a respeito da definição dos requisitos, que é a segunda tarefa, né? E ela suscita uma série de questionamentos, uma série de perguntas. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é esperar o professor ou o tutor devolver a tarefa da descrição do problema, aceitando que a descrição do problema seja aquela, tá? Bom, uma vez que você tenha a descrição do problema aceita, você pode então fazer a definição dos requisitos. O que é a definição dos requisitos? Nós temos dois exemplos mostrados também na apostila. A gente tem dois exemplos de definição dos requisitos dentro da apostila também, tá? No anexo 2, o primeiro, ele se refere à primeira descrição de problema, que é aquela definição dos concursos públicos. E a segunda se refere à definição do sistema de controle de estoque, que está na continuação do problema da definição dos concursos públicos. Bom, então a gente tem esses dois exemplos que seria bom vocês darem uma lida, né? Quais são as tentativas de solução que você pode adotar? Existem duas formas que você pode tentar fazer, né? A gente colocou duas aqui no slide. Primeiro é tentar listar todos os casos de uso que você vai necessitar programar para aplicação, tá? Essa foi a forma que foi tentada pelo primeiro exemplo, o controle de concursos públicos. A professora que fez esse exemplo, ela simplesmente pegou na definição dos requisitos e fez uma série de, fez uma lista, né? Listando a série de casos de uso que vai ser necessário programar para que a aplicação funcione, tá? A outra tentativa que você pode fazer, né? É tentar identificar quais vão ser os itens de menu que a aplicação vai precisar, tá? Uma vez que você tenha todo o menu da aplicação, os seus itens e sub-itens devidamente listados, né? Os seus requisitos provavelmente vai ser alguma condensação desses menus que você definiu para aplicação, tá? Então basicamente o trabalho que você precisa fazer é isso, né? Quando você está fazendo a descrição do problema, em geral você tem um olhar, né? Para como é o problema, como está o problema naquele momento, na hora que você encontra. Quando você começa a falar de requisitos da aplicação, você está olhando para frente, né? Qual vai ser a solução, quais vão ser os casos de uso, quais vão ser os menus que eu vou precisar colocar dentro da aplicação para resolver aquele problema, né? Então, numa forma você olha para trás quando está falando da descrição do problema e na outra você está falando do projeto, né? Do que você vai fazer para resolver aquele problema. Isso que é o objetivo dessa segunda tarefa, né? Da definição dos requisitos que você deve fazer essa semana. Quais são as etapas que você deve fazer, né? Em primeiro lugar, dá uma relida naquela aula 1 que tem a explicação do que deve ser feito na aplicação e tal. E depois, lê com calma nesses dois exemplos que são mostrados na apostila. Tanto a descrição do problema, dá uma lida de novo e os requisitos que foram extraídos dessa descrição de problema. Tentar detalhar todos os menus e submenus da aplicação que vocês vão tentar desenvolver e com base nisso, então, tentar montar a definição dos requisitos. Lembre-se que você tem que ser capaz de se comunicar bem por escrito porque isso faz parte das suas habilidades daqui para frente, né? que boa parte daquilo que você tem que fazer tem que ser comunicado por escrito. É isso que você deve fazer essa semana.